Péssimos do segundo tempo, Patriotas saiu na frente, o time colombiano Finalização aqui no bico da área, do lado esquerdo, desviou O Fagner, né? Desviando o Fagner e... E aí tira qualquer possibilidade do Cássio, né? Maurício Gomes, é a fera colombiana Bola veio da direita, tá faltando alguém aí na marcação, é normal sobrar um cara ali do ataque? Exatamente o Fagner, né? Porque ele entra dentro da área pra fazer Só tem um jogador ali dentro, três, quatro jogadores do Corinthians buscando essa primeira bola E esquece quem vem de trás 47 segundos no tempo, o Corinthians fez uma leve pressão ali nos últimos dez minutos de jogo Balbuena Balbuena apareceu muito bem Em velocidade Ele que dá o passo, olha, ele joga do lado direito e faz a penetração Chega em velocidade e aí não tem nem... Falou Fagner, espera eu chegar na área, Fagner Não tem nem a necessidade de colocar força, né Ricardo? Exatamente Quando você vem projetado E às vezes tem gols, Roger O defensor poderia estar melhor colocado aí Não, aí é uma bela jogada Cruzamento com velocidade e a chegada com velocidade Lembrando que o Corinthians poupou alguns jogadores O Romero, por exemplo, seria poupado Mas como ele já está suspenso no Campeonato Brasileiro Não joga no final de semana Então o Carilho utilizou O Jadson descansou Jô Jô E jogou o Casim, né? Jogou o Marquinhos Gabriel Jogou o Moisés na lateral no lugar do Arana Enfim, algumas mudanças É, alguns jogadores que não vinham sendo... O Camacho no lugar do Maicon também É, mas um time forte ainda do Corinthians Manteve a espinha O resultado, de repente não fez um grande jogo Como vinha fazendo no Campeonato Brasileiro Mas o resultado é interessante, né? Você empatar fora de casa Tem altitude, são 2.700 metros Já interfere diretamente na condição do jogo E aí traz um empatezinho pra casa A gente vai falar em detalhes desse jogo Do jogo do Flamengo também Vamos ouvir uma palavra do Rodriguinho Na saída de campo Como que você avalia a atuação do Corinthians Durante esses 90 minutos? Não foi uma das melhores atuações nossas Mas valeu o espírito de luta que a equipe teve A dificuldade de jogar aqui é muito grande Parece fácil pra quem tá vendo Mas é bem complicado E a gente conseguiu se superar E a gente levou um resultado importante pra casa Tá certo Tá aí, daqui a pouquinho a gente vai falar Desses dois jogos, né? Tanto de Flamengo e Santos Lá na ilha do governador Quanto de Corinthians E patriota da Colômbia Vamos à Colômbia A gente vai ver o treinador do Corinthians Carilli Falando Quem vai tá perto dele é o Balbuena, tá? Mas o Balbuena não tá dando entrevista coletiva Ele tá apenas Sendo utilizado como tradutor O jogo de volta lá em Brasil Como vai encarar esse jogo Pra poder Obter a classificação Conseguimos uma pequena vantagem Fazer gol fora de casa Nessa competição é importante E lá dentro da nossa casa A gente procura pressionar bastante Rodar bastante a bola Pressionar o adversário o tempo todo E pode ter certeza Que é isso que nós vamos fazer Jogando em casa Hoje conseguimos um bom resultado Fora de casa Como visitante Tuvimos a sorte De convertir um gol De visitante Que é importante também E agora Allá em Brasil Em nossa cancha Como o conhecemos bem Vamos a fazer nosso jogo Tratando de imponerlo Mantenendo a posição de balão E sendo Sendo bem ofensivos Última pergunta Fermín Montoya Mojica RCN Radio Obrigado Fabio Pregunta para ele Professor Os cambios As modificações Em sua equipe Olha só A gente está vendo Eu já expliquei antes A entrevista coletiva É do Fabio Carilli O treinador do Corinthians E o Balbuena Como é paraguaio Fala Perfeitamente O espanhol O casteliano Está lá como tradutor Do Carilli Então a pergunta Passa pelo Balbuena Para que o Balbuena Traduza para o português Aí o Carilli responde Em português O Balbuena Traduz para o espanhol Para ir para a rapaziada Da imprensa E queria saber Sua resposta Sobre isso As mudanças Que aconteceram Eram esperadas O Marquinhos Um jogador mais agudo Mais do drible O Jadson Um jogador mais de armação Moisés Por Arana Praticamente A mesma função Camacho Por Michael Michael trabalha Com menos toque Na bola O Camacho Já gosta de conduzir Um pouco mais Essa é a maior Característica dele E o João É um pouquinho Mais de movimentação Que o Kazin A gente já esperava E a equipe Se comportou muito bem Dentro das condições Do jogo Imusitada Imagem da semana Eu gostei Essas coisas Que a gente só vê Na América do Sul Maravilhoso Vamos voltar Meia noite e meia Depois de uma quarta Espetacular Com jogos Alucinantes Empolgantes Principalmente Jogo do Cruzeiro Com Palmeiras 3x3 A gente vai começar Agora falando De campeonato Sul-Americano De Copa Sul-Americana O Corinthians Foi a Colômbia E aos Quaracuacuá Do segundo tempo O Balbueno empatou Traz um resultado Interessante Para o Corinthians A gente começa A mostrar os melhores momentos O Corinthians Juntava com sua força máxima Tinha jogadores reservas Um time alternativo Ou misto Não sei qual é A denominação de hoje É, deu uma misturadinha É, alternativa Vão subir 2.700 metros Acima do nível do Mar Já faz diferença Muito Esse já é o gol Olha, Ricardo Um cruzamento Que todo mundo entrou Quatro jogadores Dentro da área Do Corinthians Para marcar dois Tem duas sobras Sem necessidade E aí o jogador Sobra aqui E aí bate com o espaço Tem o desvio, lógico Tira do Cássio Você que foi zagueiro Hoje é falta de diálogo Quando o jogador Pega no fundo Você tem que olhar um pouco Quem está nas suas costas Então não tem um diálogo Então os jogadores Foram tudo ali no meio No primeiro pau Sobrou E o jogador acertou Um belo chute O Corinthians jogou Sem o Arana Sem o Maicon Sem o Jô E sem o Jadson Entraram O Moisés na lateral Camacho O Camacho No lugar do Maicon No meio de campo O Kazin lá no ataque E o Marquinhos Gabriel Na vaga do Jadson O que não perde tanto O Corinthians São jogadores experientes Muito O Camacho Já está no Corinthians Há um tempo O próprio Marquinhos Gabriel Vem fazendo grandes jogos Roger, você fala muito Em elenco Eu falo que o elenco Vários elencos São bons no Brasil Agora É a maneira do Corinthians Jogar que não perde Independente de quem entra Então o Carilli Tem uma maneira de jogar Do Corinthians Que quem entra Se adapta rapidamente Então a adaptação É muito rápida Desses jogadores Então é fundamental O treinador nessa hora E administrar Mesmo Hoje em dia Quando a gente escuta Altitude 2.700 Faz diferença Interfere diretamente Olha Eu sofri Com 2.700 Eu sofri com 3.800 Eu acho que o Xabamba É 2.700 2.600 Se eu não me engano Lapares Lapares já é 3.600 Então É uma loucura Realmente É difícil A bola tem muito mais velocidade É um sofrimento terrível Lapares ainda tem O aeroporto É lalto Dizem que o avião Ele não baixa Ele sobe um pouquinho Não é 4.200 Ele é mais alto É mais alto Porque a cidade é embaixo O aeroporto é em cima Então é 4.200 E esse aí O lance do gol Do Balbuena O tradutor Do Fábio Carilli Aos 47 Do segundo tempo Mas a gente vê Pelos melhores momentos Que foram poucas Pouquíssimas as chances Criadas pelo Corinthians Mesmo quando já estava Atrás do placar Demorou para O resultado é interessante Mas o Corinthians É um time muito mais forte Do que o Patriotas Você não pode analisar Só pelo resultado É um time jovem Fundado em do Lime 3 E jogando em casa O Corinthians tem que se impor E ganhar o jogo Até com certa facilidade A gente pelo menos A expectativa é essa Está no meio da tabela Do Campeonato Colombiano Se não me engano O 11º colocado No Campeonato Colombiano Não chega a ser uma potência Do futebol sul-americano Vamos ouvir agora Umas entrevistas Do Rodriguinho Do Fagner E do Cássio Logo depois do jogo Sim, foi um resultado Importante Apesar de o jogo Ter sido bem difícil A gente conseguiu Fazer o gol Ali no final E levamos um resultado Importante Para a gente decidir Em casa Uma vantagem Um empate 0x0 Mas eu tenho certeza Que o jogo Lá na arena Vai ser bem diferente A gente sabia Que não seria Um jogo fácil Principalmente Pela altitude Pelo campo Que não é O que nós estamos Habituados Mas vale A gente concentrou E já veio Teve um desgaste E alguns jogadores Também tiveram problemas Até eu Tiveram problemas De dor de cabeça De acostumar Sentimos um pouco Então é muito complicado E jogar fora de casa A Campeonato Sul-Americana É difícil Também não tem um parâmetro Eu acho que conseguimos Um bom resultado aqui Que é o mais importante Vamos com uma pequena vantagem De um empate 0x0 Para casa Mas tenho certeza Que em casa Vamos impor Um futebol muito bom Um futebol muito bom